Aline, a imperatriz da seresta Por nós, pastor, irmão, lembra da gente No culto dessa noite, irmão, segue em frente Eu admiro os crentes, dá licença aqui Mófusão, uma tabela, pô, desculpa aí Eu sinto a ser feio, pá, inseguro Que nem um vira-lata sem fé no futuro Vem alguém lá, quem será, quem será? Meu bom, tá meu brinquedo de furar moletom E os bico que me vê construtar na balada Tenta ver, quer saber, mas de mim não vê nada Porque a confiança é uma mulher ingrata Que te beija e te abraça, te rouba e te mata Desacreditar, nem pensar só naquela Se uma mosca ameaçar, me catar, eu piso nela O bico deu uma goela, ó, que bandidão Vou em casa na missão, me trombar na coave De camisa larga, quer saber, Deus que sabe qual é a maldade Comigo inimigo não me quer Tô boa campanha, flim, pra trama, meu flim Dois malucos amados, cinco, um esquema, estope Eu pronto pra chamar, minha preta pra falar Eu comi a mina dele, a senhora tava lá Badia mentirosa, nunca vi, deu uma paia Espírito do mal, com de burro, sempre saia Talarica, eu nunca fui ao seguinte Ando certo pelo certo, como dez e dez e vinte Já pensou doido se eu tô com meu filho No sofá de vacilo desarmado Era aquilo sem culpa e sem chance Nem pra abrir a boca, ia nessa sem saber Pro cê ver vida louca Aqui vida louca Truta, onde estiver, seja lá Quando for, tenha fé Porque até no lixão nascem flores Porém, por nós pastor, irmão Lembra da gente No culto dessa noite Firmão, segue em frente Eu admiro os crentes Dá licença aqui, mó fusão Uma tabela, pô, desculpa E eu sinto a cês, meio pá, inseguro Que nem um vira-lata Sem fé no futuro Vem alguém lá Quem será, quem será Meu conta, meu brinquedo De furar moletom Que os bico que me vê Construtar na balada Tenta ver, quer saber Mas de mim não vê nada Porque a confiança É uma mulher ingrata Que te beija e te abraça Te rouba e te mata Desacreditar Nem pensar Só naquela Sem uma mosca ameaçar Me catar Eu piso nela O bico deu uma goela Ó, que que bandidão Vou em casa na missão Me trombar na Coab De camisa larga Quer saber Deus que sabe qual é a maldade Comigo inimigo não me quer Tô Boa campainha, plim Pra tramar meu fim Dois malucos amados Cinco esquemas topia Eu pronto pra chamar Minha preta pra falar Que eu comi a mina dele Ah, se ela tava lá Vadia mentirosa Nunca me deu mal paia Espírito do mal Com de burro Cê me saia Talarica Eu nunca fui Ao seguinte Ando certo pelo certo Como dez e dez é vinte Já pensou doido Se eu tô com meu filho No sofá De vacilo Desarmado Era aquilo Sem culpa E sem chance Nem pra abrir a boca E a nessa Sem saber Você vê Vida louca Aqui Vida louca Para mostrar E a nessa com de currículo Chega Já pensou do mal E aí